E a partir de hoje o Fala Brasil passa a contar com o Record Investiga, uma reportagem especial do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV. O André Azeredo conta pra gente o assunto de hoje. André, seja bem-vindo, um bom dia pra você. Bom dia. Uma linda mulher que desafiou uma tradição e assumiu um cargo de chefia no Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. No crime organizado, não tem espaço vazio. Quando alguém morre ou é preso, sempre tem substituto. Só que na maioria das vezes, homens. Mas a morena e exuberante não quis abrir mão da vida de luxo e ostentação. Tomar as rédeas pode ser perigoso, desafiador e muitas vezes mortal no mercado da droga. Será que vale a pena? A moça que faz pose para foto gosta de uma vida boa. Requintada, bem-servida, sensual. Jéssica Andrade, de 28 anos, diz aos seguidores nas redes sociais que a influência celebra a riqueza. Os caminhos de Jéssica foram abertos no mundo do crime quando se fecharam os de alguém muito próximo dela. No caso, o marido. Ela era esposa de Vicente Antônio de Freitas Filho, o Vicente Peru, preso em 2016. Ele, na verdade, era uma das lideranças da facção com um papel importantíssimo. Ele controlava todos os valores, toda a contabilidade financeira da facção, além de controlar o tráfico de entorpecentes, a cobrança desses valores. Uma série de imóveis que foram adquiridos ilicitamente com o dinheiro do tráfico. Vicente é um homem condenado a 19 anos de cadeia, por homicídio qualificado, está encarcerado e morre de ciúmes da mulher que cuida dos negócios dele na rua. Numa conversa gravada, Jéssica desabafa para uma amiga. O que não para é a venda de drogas. A Bela Morena é quem cuida dos negócios, segundo o Ministério Público do Ceará. Ela está sempre atenta para quem está devendo para ela, na região metropolitana de Fortaleza. Num grampo telefônico, ela reclama de um dos funcionários do marido. E monitora as operações policiais contra os integrantes do Comando Vermelho. Levaram, pegaram lá em casa, maconha, cocaína, arma, pegaram na labirrovia, cocaína, pegaram arma, pegaram no que foi de cocaína. Mantenha a rédea curta com os mais novos. Vai ser bom dito. Perdeu a liberdade. Mas todo canto pode andar, não. Não aprendeu ainda, cara. Foi bom dito que vai fazer naquele... Ninguém tem amigo, não, Greg. Às vezes, um amigo chama a gente, fala uma borcada para dizer que... Aí vai lá o cara e te mata. E aí, quem perdeu a vida foi tudo, Laranja. Fica a luz, presta atenção por ontem, presta atenção por suas amizades. Nesse mundo aí, ninguém tem amigo, não. Em meio à guerra entre facções no Ceará, ela manda uma amiga se afastar de um criminoso conhecido. Ele que tá segurando a boca ali. Aqui, é, tá, sabe? Já matou bem, já está. Deixa claro até para o marido, que tem personalidade. As escutas que flagraram a Bela do Tráfico estão em uma operação do Ministério Público que já prendeu 46 pessoas. Entre os presos estão policiais pagos pelo crime organizado. É um dinheiro que alimenta a corrupção e gera desavenças. Algumas mortais, outras conjugais. Jéssica usufruiu e bem do dinheiro do crime. Ostentava. Mas, com o marido preso, o dinheiro encurtou. Ela reclamou para ele numa ligação e ouviu uma lição de moral. Estava acostumado a não pagar uma devida, aí depois teve que baixar, aí por isso que fui. Mas não é questão de dar a passão no fome, não. Vamos ser sinceros, né? Se eu passei necessidade, eu passei. Tu passou o quê? Necessidade. O que é necessidade? Falei bem. Não tem dinheiro para comprar nada. E sem ter nada de casa. Sem ter nada? Ai, ai. Pode ir, que eu não estou falando, sabe? Na real, velho. Uhum. É, eu decidi para comprar um aquele de arroz, né, da rua. Mas Jéssica não se deu por vencida. A filha deles não ganhou festa de aniversário quando fez um ano. Para ela, o marido tinha que vender as armas, chamadas de bichas na gíria, para pagar o aniversário. Falta de interesse. Porque era fácil demais ter pegar duas bichas da casa e ter vendido na hora. O chefe do Comando Vermelho tenta contornar a situação. Falta de dois anos, a gente compensa. Entendeu? É por isso que a gente tem que começar a organizar o lado do centro. Eu quero fazer um bem mais. E também, a gente tem que olhar para o outro lado. Jéssica ainda quer saber o que o marido fez com parte do dinheiro que ganhou na venda de drogas. Ela é incisiva. A combinação entre crime e ostentação é uma bomba relógio. Uma hora explode. O Ministério Público chegou até Jéssica na Operação Gênesis, de combate ao tráfico no Ceará. Jéssica estava na Bahia, comprando maquiagem quando foi presa. A foto é sem glamour. Aqui, Jéssica sai de uma loja acompanhada de um policial. Ficou muito claro a intermediação dela na compra e entrega de automóveis, na contabilidade dos inúmeros imóveis do marido, na arrecadação do dinheiro adquirido com a droga ilícita. A mulher, que virou chefe do tráfico no Nordeste, segundo o Ministério Público, sabia dos perigos. A guerra que está tendo aí, estou matando até a família. E eu que todo mundo, Deus viu mostrar que eu sou mulher desistente. Não, não. Não, não, não. A Bela Morena confidencia que o marido quer mudar. Está muito diferente, está com outro pensamento. Está querendo viver outra vida, não está querendo machucar num crime. O chefe do Comando Vermelho consultou a companheira sobre os planos futuros. Tem um outro colega meu ali que trabalha com gesso. Gesso é barato demais e o lucro é muito bom. Fico lá ganhar 20 mil, 10 mil, 10 vezes. Vou fazer um ganhozinho para mim ganhar uns 30 mil por mês. E eu vou me afastar dessas coisas. Eu estou desgostoso demais. Eu nem imagino. Ela até imagina, mas não acredita. Não, porque ele não se sai mais, não. Sai, não. Está afundado até o... Mais do que eu pergunto, o corpo todinho, a cabeça, o vermelho. E como é que o homem da prioridade dele, da fama dele, e do conselheiro, um dos conselheiros, do Comando Vermelho, vai sair de uma vida dela? O advogado de Jéssica diz que ela e Vicente não têm contato desde 2017, quando se separaram. A defesa fala que as escutas são antigas e que, assim mesmo, Jéssica nunca foi de nenhuma facção. Não há nos autos nenhuma prova que ela ainda mantenha qualquer tipo de contato com qualquer componente ou qualquer pessoa do mesmo processo, que são vários réus, e nem tão pouco com o Vicente Peru, que era o antigo companheiro da senhora Jéssica. Jéssica ficou 17 dias presa. A justiça autorizou a moça a cumprir prisão domiciliar, sem acesso a celular e sem poder sair da cidade. A acusação é de participação em organização criminosa. Não localizamos a defesa de Vicente, que está preso em Catanduvas, no Paraná. Sábado que vem, tem mais Record Investiga.